Dia 17 de abril é dia de Santa Catarina Tecaquivita. Ao lado de São Francisco de Assis, a bem-aventurada Catarina Tecaquivita foi honrada pela igreja com o título de padroeira da ecologia e do meio ambiente. Mas antes de contarmos melhor a história de Santa Catarina Tecaquivita, caso você ainda não seja inscrito ou inscrita no nosso canal, esse é o momento ideal para você se inscrever e ativar também o sininho de notificações. Ativando o sininho, você sempre ficará por dentro de nossas histórias, reflexões e orações. Ela nasceu no ano de 1656, perto da cidade de Port Orange, no Canadá. Seu pai era o chefe indígena da nação Mohawks, um pagão, enquanto sua mãe era uma índia cristã, catequizada pelos jesuítas, que fora raptada e levada para outra tribo, onde teve de unir-se a esse chefe. Não pôde batizar a filha com o nome da santa de sua devoção, mas era só por ele que a chamava, Catarina. O costume indígena determina que o chefe escolhe o nome de todas as crianças de sua nação. Por isso, seu pai escolheu Tecaquivita, que significa aquela que coloca as coisas nos lugares, mostrando que ambas, consideradas estrangeiras, haviam sido totalmente desaceitas por seu povo. Viveu com os pais até os quatro anos, quando ficou órfã. Na ocasião, sobreviveu a uma epidemia de varíola, porém ficou parcialmente cega, com o rosto desconfigurado pelas marcas da doença e a saúde enfraquecida por toda a vida. O novo chefe, que era o seu tio, acolheu-a, e a ela passou a ajudar a tia no cuidado da casa. Na residência pagã, sofreu pressões e foi muito maltratada. Catarina, que havia sido catequizada pela mãe, amava Jesus e obedecia a moral cristã, rezando regularmente. Era vista contando as histórias de Jesus para as crianças e os idosos, que ficavam ao seu lado enquanto tecia. Trabalho que executava, apesar da pouca visão. Em 1675, soube que jesuítas estavam na região. Desejando ser batizada, foi ao encontro deles. Recebeu o sacramento um ano depois e o nome de Catarina Tecaquivita. Devido a sua fé, era hostilizada, porque rejeitava as propostas de casamento. Por tal motivo, seu tio cada vez mais a ameaçava com uma união. Quando a situação ficou insustentável, ela fugiu. Procurou a missão dos jesuítas de São Francisco Xavier, em Salte, perto de Montreal, onde foi acolhida e recebeu a primeira comunhão, dando um exemplo de extraordinária piedade. Sempre discreta, recolhia-se por longos períodos na floresta, onde junto a uma cruz que ela havia traçado na casca de uma árvore, ficava em oração, sem, entretanto, descuidar-se das funções religiosas, do serviço da comunidade e da família que a hospedava. Em 1679, fez voto perpétuo de castidade, expressando o desejo de fundar um convento só para moças indígenas. Mas seu guia espiritual não permitiu, em razão da sua delicada saúde. Embora reservada, Catarina se apresentava sempre bem disposta e alegre com todos, e diligente no serviço aos idosos e doentes. As tribulações e as austeridades de sua vida, em breve, acabaram com a sua saúde. Com alegria sobrenatural, sentiu ela aproximar-se do seu fim. Durante a quaresma de 1680, alguém lhe perguntou o que ofereceria a Jesus. Ela respondeu, Eu entreguei minha alma a Jesus no Santíssimo Sacramento, e meu corpo a Jesus na cruz. Confidenciou ela com o Candura. Aos 24 anos, ela morreu no dia 17 de abril de 1680. Momentos antes de morrer, o seu rosto desfigurado tornou-se bonito e sem marcas. Milagre presenciado pelos jesuítas e algumas pessoas que a assistiam. O milagre e a fama de suas virtudes espalhou-se rapidamente e possibilitou a conversão de muitos irmãos de sua raça. Catarina, que amou, viveu e conservou o seu cristianismo só com a ajuda da graça, por muitos anos tornou-se conhecida em todas as nações indígenas como o lírio de Mohawkes, que intercede por seus pedidos. A sua existência curta e pura, como esta flor, conseguiu o que havia almejado, que as nações indígenas dos Estados Unidos e do Canadá conhecessem e vivessem a paixão de Jesus Cristo. O Papa João Paulo II nomeou-a padroeira da 17ª Jornada Mundial da Juventude, realizada no Canadá em 2002, quando a beatificou. Em 18 de fevereiro de 2012, o Papa Bento XVI anunciou na Basílica de São Pedro a sua canonização em 21 de outubro de 2012. Sua festa ocorre no dia 14 de abril nos Estados Unidos. Caterine Tecavita, para nós, Catarina, foi a primeira americana pele vermelha a ter sua santidade reconhecida pela igreja. Oração de Santa Catarina Tecaquivita Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Concedem-nos, Senhor, o dom de vos conhecer e amar sobre todas as coisas, a exemplo da vossa serva, Santa Catarina Tecaquivita, para que, servindo-vos com sinceridade de coração, possamos agradar-vos com a nossa fé e as nossas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Catarina Tecaquivita, rogai por nós. E antes que possamos finalizar o vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com as suas pessoas mais queridas. E caso não seja inscrito ou inscrita no nosso canal, esse é o momento ideal para você se inscrever e ativar também o sininho de notificações, pois ativando o sininho, você sempre ficará por dentro de nossas histórias, reflexões e orações. Por hoje é só então, irmãos e irmãs. Até a próxima e fiquem com Deus. E até a próxima e fiquem com Deus.